E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo. Enio, o que é apelido? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos responder a dúvida da nossa amiga Franciele. Qual o apelido é esse que o app pede para poder entrar? Não estou conseguindo acesso. Então vamos mostrar para a Franciele qual é esse apelido que o app da Enio pede. Então vamos acessar o aplicativo. Aqui está a Franciele. No caso aqui está escrito o nome da minha mãe. Delzuíta. Esse é o apelido que o app pede, né? O nome que está em destaque aqui na conta. No caso aqui no app está aparecendo o Delzuíta, que é o nome da minha mãe. Então toda vez que você for acessar o aplicativo e pedir o apelido, é o nome que está em destaque aqui no app. Tá ok? Tá bom Franciele? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.